Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar como fazer um laçarote super simples, fácil, rápido, um laço belíssimo de gorgurão, tá? E eu espero muito que vocês venham curtir. Esse aplique eu colei com a cola garra, tá pessoal? Fica muito lindo, é um acrílico. Todo o material que eu estou utilizando vocês encontram no site da Estilo Fita Charmed e a papeleta e etiquetas vocês encontram com giuartes personalizados. Vou deixar todos os contatos aí dos nossos parceiros, fornecedores aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. Visita a descrição que vocês vão ver bastante informações importantes que eu tenho certeza que é do interesse de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, é bem facinho, muito simples de fazer e fica muito lindo, tá bom? Tem bastante informação aí, vai na descrição do vídeo depois. Então é isso, vamos ao nosso passo a passo agora. Bom, gente, eu vou já passar a medida pra vocês, já selei esses, eu vou estar selando esse aqui agora com vocês, tá? Temos que selar todas as pontinhas das fitas. E aqui, essas fitas aqui, gente, é a 243, essa daqui eu não recordo agora, tá bom? Aqui, ó, um pedaço de 26, outro pedacinho também de 26 centímetros, tá? Duas vezes 26, duas cores e um pedacinho, é, nesse pedacinho aqui, pessoal, de 10,5, você pode estar colocando uma fita estampada, caso você prefira, tá? Eu vou fazê-lo aqui dessa forma, tá? Eu vou colocar isso aqui como eu fiz o outro. Bom, aqui, ó, coloquei aqui por cima, selei as pontinhas e aqui você vai dobrar, certo? É um laçarote muito fácil, gente, de fazer. E eu acredito que ele não precisa colocar base, tá? Fica a critério de vocês, mas ele fica lindo sem base, certo? Aqui, agora eu vou pegar esse pedacinho, tá? E a gente vai fazer assim, ó. Vamos dobrar aqui assim, já selei as pontinhas dele, tá bom, gente? Já selei toda. E aqui você vai centralizar aqui, ó, certo? Deixando aqui rente ao alfinete. Agora você vai prender e aqui vai prender também, certo? Vem aqui, ó, pessoal, e vai trazer aqui assim, ó, tá bom? Então você vai tirar aqui, ó, de encontro tudo bem certinho. E prende também. Depois que você fez isso, ficou aqui assim. Você vai pegar aqui o lado direito, vai trazer aqui assim, ó. Trouxe pra cá, ó, pessoal. Agora você vai voltar aqui, ó, deixando aqui, ó, centralizado aqui as fitas. Arruma e deixa aqui, ó, centralizado, tá vendo, ó? Pronto, aí você vai prender. Vai prendendo tudo. Pega esse outro aqui, ó, desce também. E vai levá-lo até aqui, ó. Eu vi esse laçarota em um canal, ele não tem nome, tá? Bom, aí eu fiz isso, ó, prendo. Não tinha nome, porém eu vou deixar o canal da moça que eu vi, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. E saindo lá, caso você tenha interesse, vai lá conhecer que ela tem uns laços bem lindos e ela está iniciando, tá bom, pessoal? Então, é super importante vocês darem essa força. Aqui, ó, agora, o que que eu vou fazer? Vou descer aqui, ó, pessoal, com a parte de baixo e vou fazer isso, ó. Desci aqui. Ó, você tem que ajeitar essas partezinhas aqui, ó, deixando tudo alinhadinha. Então, eu vi que tava precisando. Ó, desci aqui e leva aqui, ó, deixando rente ao alfinete. Como vocês podem ver, tá? Na hora do alinhado, a gente arruma melhor. Desci aqui, ó, pessoal, e trago aqui, deixando rente ao alfinete agora, tá bom? Pronto, nessa última partezinha, dessa forma aqui, certo? Lado a lado, tá bom? E aqui está a frente e a gente já vai estar alinhavando. O alinhavo é bem facinho, tá? Muito fácil. Por isso que eu digo que é um assarote fácil pra iniciantes, simples. Aqui, ó, você dá o primeiro pontinho, sobe aqui o segundo, tá vendo? Subi o segundo ponto. Aqui eu posso retirar. E aqui, ó, bem no início aqui, eu vou dar o primeiro dessa parte aqui, ó. Aqui eu já tenho três. Aqui, ó, deixa eu ver mais aqui. Quatro. O cinco, ó, o cinco é um pouquinho antes do alfinete, tá? Cinco. Passando um pouquinho do alfinete. Agora. Seis. Sete. Sétimo ponto. Ó. Deixa eu só ajeitar isso aqui, gente, tá? O do lado. Eu não sei de onde vem, ó. E agora o oitavo, tá? O oitavo a gente pega aqui, assim, ó. Tá bom? Essa dobrinha aqui, ó, tá vendo? Não se preocupa. Não é necessário pegá-la, ela. Pelo menos pra esse laço, tá bom? E aqui, ó, vou descer um ponto aqui fora, nove e o dez, tá? Serão dez pontinhos. Deixa eu só aumentar esse nó. Pronto, pessoal. Porque senão ele ia passar direto. Aqui, ó, vou puxar agora para franzir. Venho aqui, ó, seguro aqui os gominhos, vou organizando. Pra vocês verem como fica, tá? Ó, assim, tá? Desse jeitinho mesmo. E aqui a gente vai passar voltando a nossa agulha. Pronto, gente. Passei voltando. E aqui a gente vai, ó, fazer isso, ó. Vou deixar aqui, ó, tudo bem certinho, cominho. Tudo bem alinhadinho, ó. E vou arrematar aqui o meu fio, tá? Ó, já vou arrematar o fiozinho aqui. E tá prontinho, gente. Ele praticamente... Deixa eu pegar ali meu biquinho de pato que eu preparei já pra colocar. Aqui, ó, deixa essa partezinha aqui, ó. Desfia um pouquinho. Não sei, pode acontecer isso. Aí você faz assim, ó. Pronto, gente. Olha só que perfeição que fica, tá? E aqui a gente já vai estar unindo, ó. O nosso laço. Você pode tanto deixar ele aqui assim, ou ele assim, ó, para baixo. Tá bom? Então, vamos colar isso aqui já. Pra gente estar entrando nos outros detalhes, tá? Bem simples. Vou aguardar secar, pessoal. Ó, já colou direitinho. E ele ficando assim, ó. Desse jeitinho. Aí, se vocês preferirem, você pode... Estar... Aqui é seis centímetros esse biquinho de pato. Aí você pode estar colocando, pessoal, uma base, se vocês preferirem. Mas eu não achei necessário, não. Tá? Pelo menos pra mim, eu não achei, não. Bom. Ficando assim, você retira todo o excesso depois de cola que houver, ó. Já estou retirando aqui alguns que aparecem. Uma fitinha de dez milímetros, a gente vai... Está fazendo aqui o acabamento, tá bom? Fitinha número dois. De gorgurão também a mesma que essa rosa. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Segura aqui assim, pessoal. Vou colocar aqui a cola. E vou começar aqui o meu acabamento. Esse é um laço pra iniciantes, tá bom? Você pressiona e espera secar, tá? Todo iniciante consegue fazer esse lacinho, gente. Ele é muito simples, muito prático. E é bem rapidinho. Vocês conseguem confeccionar. Pronto. Sempre aguarda secar pra não sair... Quando você for enrolando, não sair com tudo, tá? E aqui, ó... Bom, aqui você arruma pra ficar assim, ó. Tudo certinho. Aqui em cima. Toda vida que eu coloco cola... Eu colo com cola, tá vendo aqui o meio? Eu gosto de pôr um pingo da cola em cima, tá? Isso dá uma fortalecida aí no trabalho. Aqui também, certo? Tem gente que passa direto assim, só põe no início e no fim. Mas eu geralmente eu faço dessa forma. Bom, eu fiz aqui, ó... Em cima agora eu não preciso pôr cola, tá, gente? Foi só no início mesmo. Aqui, ó, ficando assim. E agora eu vou finalizar aqui embaixo, certo? Finalizar meu trabalho. Depois eu enrolo aqui minha fita. Bom, aqui você sela a pontinha. O trabalho bem feito é tudo, gente. Cuidado. Não deixa o trabalho com excesso de cola. Cola, retira toda a cola que houver. Essas colinhas assim, esses respingos que ficam. Retira tudo. Principalmente que a iniciante aí começa logo fazendo um trabalho aí maravilhoso. Que é pra ter sempre pedidos, tá bom? Ó. Ficando assim. Aqui você vem dando esse jequinho aqui, arrumando aqui, ó, pessoal. Olha só que fofura que fica esse laço. Deixa eu tirar essas coisas aqui que tá tirando a visão do laço, ó. Muito fofinho, né? Aqui eu vou fechar agora, tá, pessoal? Vou cortar um pouquinho pra ficar rente com essa parte aqui. Bom, pessoal. Cortei um pouquinho, inserlei a pontinha. E aqui a gente já pode fechar. Tá pronto aqui o nosso laço. Eu vou mostrar aqui algumas opções aqui e acessórios pra estar decorando pra vocês. Ó. Pronto. E ficou assim, tá? Atrás ficando assim, ó, pessoal. Tirei os excessos da escola. E aqui está o nosso laço. Sempre, ó, limpando tudo direitinho. As minhas mãos ficam cheias mesmo. Deixa eu só retirar isso aqui, gente. E olha só que fofura que fica. Como eu falei pra vocês, vocês podem deixar ele aqui assim. E também podem deixar ele aqui assim, ó. Tá bom? Então, eu gosto dele assim, gostei dele dessa forma aqui. Então, eu vou mostrar aqui umas opções aqui pra vocês estarem decorando. Olha só, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei minha etiqueta, tá? Etiquetas vocês encontram com Gilartes personalizados. O contato dela vai estar na descrição do vídeo. E aqui na papeleta também, tá bom? Que também vocês encontram com Gilartes personalizados. Tá bom, pessoal? Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Logo, o tamanho desse laço. Esse laçarote, ele fica com aproximadamente, olha, gente. Ele fica com 11 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns acessórios que podem combinar. Vocês podem colar com a cola garra. Esse aqui eu colo com a cola garra, tá, pessoal? Esse aplique aqui. Olha só esse aqui como está bem lindinho. Eu vou estar colocando essa borboletinha, eu acredito. Todo esse material vocês encontram no site da Estilo Fita Charmede, tá bom, gente? Todos esses acessórios muito lindos, vocês se encontram lá no site, tá bom? Está na descrição do vídeo, pra vocês estarem lá adquirindo. Então, meus amores, no mais foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula, tá? Se Deus quiser. Tchau pra vocês.